Nesse vídeo você vai ver como manter um mistério. É necessário que você mantenha um mistério, tanto dos seus negócios, projetos e até mesmo da sua vida pessoal, profissional e a principal, a sentimental. Então, vamos para o vídeo. Bom, eu até anotei para te dizer isso. Ao fazer suspense, você mantém as pessoas interessadas, especialmente se sua posição for importante para despertar expectativas. Então, entenda bem, manter o mistério é necessário no seu projeto de vida. O seu projeto de vida é necessariamente o que você quer conquistar daqui para frente e, principalmente, o que as pessoas querem ver de você. Então, manter o mistério no que você está planejando, manter o mistério naquilo que você está querendo agir, é sempre muito necessário. E é sempre muito bonito você entender. Por exemplo, sucessos inesperados ganham admiração. Se você ver uma pessoa lá que ela, do nada, ficou sucesso, ela, tipo, do nada, veio para uma forma, assim, extraordinária, que ela não estava preparada, você, automaticamente, querendo ou não, você dá uma admiração para essa pessoa. Por exemplo, você está lá no TikTok ou no Instagram, no YouTube da vida aí, do nada, a pessoa fala assim, ah, olha lá quem está famoso, tem, tipo, um milhão de seguidores. Você fica, caramba, ela conseguiu, tipo, deu certo para ela. Mas, o que eu quero falar? Ser óbvio demais não é útil. Então, entenda bem, irmãos. Você ser óbvio, você entregar tudo o que você tem planejado, tudo o que está dentro do seu coração, da sua mente, vai te afundar, vai te deixar triste, afadigado. Mas, não é útil e nem elegante. Por quê? Se você falar tudo o que você está planejando, não vai ser útil para a sua vida e nem vai ser elegante para o seu pessoal. Aquela pessoa que está te ouvindo, ela vai entender que o que você está fazendo não é o certo, não é o correto. E ela vai falar, poxa, essa pessoa está falando tudo o que ela quer planejar, quer fazer e tal, e não vai conquistar nada. Aí, como eu falei, ao fazer suspense, você mantém as pessoas interessadas. Isso é muito forte, porque quando você entende isso, quando você entende isso, que fazer o suspense é necessário para que você dá uma alavancada, uma explodida, digamos assim, faz total sentido para a sua vida. Especialmente, se sua posição for importante para despertar expectativas. A posição que você está hoje, e aquela que você vai conquistar, vai despertar expectativa em outras pessoas, e necessariamente vai dar admiração para elas, aonde elas vão falar, caramba, eu tenho uma admiração tão grande pelo André. Eu tenho, tipo, uma fama nele, tipo, eu sou fã dele, e etc. For causar isso nas pessoas, você está no caminho certo. Por quê? Você tem que sempre entender isso, mas manter o mistério sempre será necessário nesse projeto, durante o que você está planejando. Porque o mistério, por sua própria natureza, causa veneração. O que é veneração? É você, tipo, querer buscar, querer saber o que está escondido, porque o próprio nome se fala, né? Mistério, tipo, eu quero descobrir o que tem atrás desse mistério, eu quero descobrir o que vem por trás, o que é isso. Algo desse sentido que eu falo. E mesmo ao se revelar, procure evitar a franqueza total. Se você falar para alguém, se você falar, pum, cara, falei para a pessoa sem querer. Não. Tenha a franqueza. O quê? Tipo, você se resguardar. Tipo, todo momento você fala, não, é isso, está tranquilo e tudo bem. Não deixe que todos conheçam o seu íntimo. Olha isso, que muito forte que eu anotei para você. Se você deixa que as pessoas conectem você lá no seu profundo ser, na sua mente, e elas saibam, tipo, tudo que você tem planejado, ou até mesmo tudo que você quer conquistar, você está perdido. Porque você está deixando que a pessoa tenha total intimidade e acesso à sua mente, aos seus pensamentos. Isso está errado. Quando você entender isso, muitas coisas vão mudar na sua vida e para melhor. Isso é sério. Por quê? Se você deixar que as pessoas conheçam o seu íntimo, o seu íntimo, eu falo de mente mesmo, até o seu profundo saber, tudo que você sonha, planeja, isso vai te atrapalhar muito. E eu até anotei aqui, o silêncio é o refúgio da prudência. Então, quando você está em silêncio, muitas coisas já começam a agir. Porque você não está falando. Às vezes tem pessoas que têm um íntimo maior do que a gravata. E quando a pessoa fala isso, ela fica, tipo, amargurada. Porque, ah, eu não sei o que as coisas estão dando certo. Mas ela não vê que está falando para meia nuja de mundo os planos, os projetos. Não faça isso. Uma vez declaradas, as resoluções nunca são, de fato, apreciadas e estarão a merce de críticas. Ou seja, uma vez que você falar os seus projetos, elas sempre vão estar a merce de críticas. Ah, mas André, se eu não falar, elas também vão estar em crítico? Ou em algum momento eu vou ter que falar, vai estar em crítico? Eu entendo, sim. Só que a Bíblia fala algumas coisas para nós, que nós não podemos o quê? Falar besteiras. Nós não podemos falar o quê? O que não é necessário. O que não é duvidoso. E sempre tem esse acesso. Como eu sempre falo para vocês, se não der certo, você será duas vezes infeliz. Se você conta para alguém o seu sonho, comprar um carro, uma casa, e elas não derem certo, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque automaticamente você vai ter dado a liberdade para a pessoa de saber o que você está planejando, de você querer agir. E aí você não agiu, você não conseguiu, e você vai ficar, putz, eu estou infeliz, porque eu não consegui. Eu falei para essa pessoa que eu ia conseguir. Entendeu? E se quer que as pessoas observem e esperem por você, emite o mistério da sabedoria divina. Isso aqui é muito forte. É, a própria palavra já se diz. Então, fica com esse meu vídeo. Mantenha o mistério. Como eu disse, manter o mistério não é você ficar, tipo, escondido e, sei lá, tampar o rosto. Não, manter o mistério é você saber falar na hora certa, na hora correta, com as pessoas corretas e com as pessoas certas. Porque correto e certo parecem iguais, mas elas são irmãs, são parecidas, mas não são totalmente iguais. Mas entenda bem esse vídeo, deixa o seu like e dão.